Não sei onde aprendi a cantar Só sei que não consigo esquecer Doer Não sei onde aprendi a cantar Só sei que não consigo esquecer Não sei onde aprendi a cantar Só sei que não consigo esquecer Não sei onde aprendi a cantar Só sei que não consigo esquecer Não sei onde aprendi a cantar Só sei que não consigo esquecer Não sei onde aprendi a cantar Só sei que não consigo esquecer Não sei onde aprendi a cantar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL